Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lima. Nesse vídeo eu vou te passar um grande segredo que eu aprendi para ativar o poder extraordinário da persistência. A gente fala para mim assim, Felipe, tudo que eu começo eu não termino. Eu começo as coisas e quando menos espero eu estou fazendo outra coisa. E às vezes a gente se ocupa com coisas menos importantes e daqui a pouco você começa e não dá continuidade a coisas que mudariam muito a sua vida. Então antes de passar para você essa chave, é uma coisa muito simples. Você vai ficar com raiva, não de mim, sabe? De você mesmo, porque você não fez isso aí. Então é uma chave muito pequenininha, que se você ativar ela, pensa numa chave que abre uma casa. A minha chave não está por aqui, mas a chave está na porta de casa, né? Mas pensa numa chave que abre uma casa inteira, assim, uma chave pequenininha. A casa vale milhões, né? Mas a gente tem que falar que vale milhões para ser verdade. Então sua casa vale milhões, seu carro vale milhões. Mas a chave é pequenininha. O valor da casa é monstruoso, é gigantesco, a chave é pequenininha. E é uma chave que faz com que você seja uma pessoa persistente, ou seja, uma pessoa que faz dar certo até dar certo. E essa frase me marcou muito, assim, as pessoas falam assim, pô, Filipe, toda vez que eu escuto essa frase, fazer dar certo até dar certo, eu lembro de você. Então se você não está inscrito no nosso canal, deixa de ser sem vergonha, sem vergonha. Inscreva-se para você receber as notificações. Se você está, né, ainda não clicou na sinetinha, também clica. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, é só você girar o telefone de lado assim, sabe? Do jeito aí que ele vai virar e aí vai preencher aquela todinha. Mas no Instagram tem um detalhe importante que pouca gente sabe, que é você, além de seguir o perfil, tem que ativar quatro notificações. Stories, posts, vídeos, né, que é o IGTV, e os vídeos ao vivo para a gente poder conversar nas nossas lives. Sem mais delongas! Como é que a gente faz para ativar o poder extraordinário da persistência? A primeira coisa é você colocar como, é você definir assim, pequenas metas, sabe? É o poder do pouquinho, é o poder do começar. E quando você preenche isso com alegria, sabe? Quando você começa a contabilizar, quando você começa a contabilizar as suas horas de estudo, quando você começa a contabilizar cada ação do seu dia, às vezes você fala assim, mas Filipe, aí, hora de estudo não me leva à aprovação. Horas de trabalho não levam ao faturamento, né, a prosperidade da minha empresa a conquistar o meu 7 em 7 no marketing digital, ou passar na prova, no concurso, no exame do AB, né? Então, às vezes a gente cai nessa armadilha de não contabilizar o esforço. Então, assim, ó, é muito simples. Quando você comemora a ação, cada ação, especialmente antes de agir, você ativa o poder extraordinário da persistência, porque você gera alegria antes de agir. É como se tivesse uma comida muito gostosa. Imagine uma comida muito gostosa chegando agora para você. A comida que eu mais gosto na vida, eu acho que é pudim. Você vai, não, eu deixaria de almoçar para comer um pudim todinho. Mesmo que eu passasse mal depois, não, porque a felicidade do pudim, rapaz, é uma coisa suprema. Eu tenho para mim que quando a pessoa morre, a primeira coisa que a pessoa vê no céu quando chega lá é um pudim. Então, quando eu olho para o pudim, pensa na comida que você gosta, não sei se você é pudizeiro como eu, mas eu sou pudizeiro de carteirinha mesmo. Quando eu vejo um pudim, eu fico nervoso. Pudim é coisa que a pessoa come mesmo sem fome. Mas eu vou parar de falar de pudim, que está dando fome já para mim, não sei se para você está. Pensa na comida que você gosta. Você fica feliz quando a comida está vindo. O grande segredo da persistência é você ativar na sua mente o poder extraordinário, né, de você agir como uma torcida de time de futebol. Como é que uma torcida de time de futebol age? Rapaz, é o dia do jogo do time e o cara já está cantando. Eu não gosto de futebol, mas eu acho lindo a paixão que as pessoas têm. Eu acho lindo a fé, sabe? Eu me lembro uma vez que o time lá do Atlético Mineiro foi jogar contra o Corinthians e outra vez contra o Flamengo. e era para eles ganharem de três gols de diferença. Isso aconteceu duas vezes. E no primeiro tempo estava 1x0 para o outro time, sabe? Eles estavam perdendo de 1x0. Ou seja, eles tinham que fazer quatro gols e não tomar mais nenhum gol. E aí, quando... Oxe, desliga esse negócio. Quando terminou o primeiro tempo, o pessoal falou assim... Eles estavam gritando aí. Eu acredito. Você pode botar no YouTube depois. Eu acredito a torcida do Atlético Mineiro que o Atlético Mineiro estava perdendo de 1x0. Você tem ideia desse negócio aí. Aí sabe o que aconteceu? O Atlético Mineiro voltou e fez quatro gols e não levou nenhum. Isso contra o Flamengo e o Corinthians em duas ocasiões. Percebe o que é a fé? É você acreditar, sabe? É você sentir a alegria daquilo que vai acontecer. Anota isso em algum lugar. Anota aqui nos comentários. Por favor, me dá esse presente. É fé. É você sentir a alegria. A felicidade daquilo que vai acontecer. Fé não é você achar que nunca vai dar errado. É você ter a certeza que vai dar errado algumas vezes. Não tem problema não. O que eu vou fazer dá certo até dar certo. E aí você ativa o poder extraordinário com a alegria. Alegria, sabe o que é? Você já viu algum torcedor de time de futebol torcendo sozinho? Você já viu? Vou trazer uma aula aqui para a gente comemorar. Você já viu alguém torcer sozinho? Não. A gente sempre torce junto, né? Então, você tem que torcer com outras pessoas. Mesmo que a outra pessoa, por exemplo, eu quero passar no concurso. Ou eu quero ser empreendedor. Eu quero ir para a lua. Eu quero, sei lá, o que for. Vou ir para a academia. Ou aprender uma nova língua. Ou ir para a Harvard. Yale. Massachusetts. Entendeu? Miami. Eu quero realizar alguma coisa na minha vida grandiosa. E você quer outra coisa. Aí a gente vai, né? A gente vai unir forças. E unindo forças, a gente vai comemorar junto. Por exemplo, agora na Black Friday, a gente está com a oportunidade de todos os meus treinamentos com 91% de desconto. Então, tem o treinamento, o acelerador da aprovação, que está aqui, ó. Leitura dinâmica, memorização, mapas mentais. São os livros que eu escrevi, viu? É, ex-burro. Cadê o Jeg? Olha aqui o Jeg para provar a minha burrice. Tudo bem que o Jeg não prova nada, né? O caba tem o Jeg, qualquer pessoa pode comprar um Jeg ou um pudim. E está tudo certo. Esse Jeg aqui é o símbolo que eu sou um ex-burro que descobriu o prazer de destravar a mente para conseguir estudar, aprender, lembrar e fazer prova. Agora na Black Friday, a gente tem um grupo, né? Quando você se inscreve na Black Friday, 91% de desconto. Você paga só 9% do valor total. Se você fosse se inscrever, você pagaria mais de 11 mil reais. Então, se você não se inscreve na Black Friday, é como se você estivesse rasgando dinheiro, sabe? Você está rasgando 10 mil reais que você receberia de presente se você entrasse. Então, você tem o acelerador da aprovação, que tem a parte de memorização, de como conseguir estudar, aprender, lembrar e fazer prova. Todo ciclo. Estudar, aprender, lembrar e fazer prova. Tem o treinamento de disciplina inabalável, porque o preguiçoso passa fome. E esse é um treinamento estrondoso. Tem o treinamento completo de imunidade emocional. São treinamentos completos. E tem também o treinamento renda extra. Como você empreende na internet para conquistar a sua independência financeira. Mesmo que você não queira um desses treinamentos, um deles vai fazer muito bem para você. Só a imunidade vai ser estrondoso, que é o primeiro passo. Então, você entra num grupo exclusivo para membros vitalícios. Por aí da vida, você vai ter um acompanhamento para você pedir ajuda sempre que você precisar. Sempre que você travar na vida alguém que você ama. Esses treinamentos não são só para você não, são para as pessoas da sua família. Assim como a gente não tosse sozinho, a gente tem que crescer junto, né? Então, quando você se inscreve na Black Friday por uma parcelinha inferior a 100 reais, você pega uma solução para você e para a sua família. Porque as aulas, seus filhos, marido, mulher, namorado, namorado, todo mundo em casa vai poder assistir as aulas e crescer. E você vai poder fazer perguntas para o Felipe, minha filha não está conseguindo estudar ou trabalhar. O meu filho não está conseguindo empreender. Meu marido está desempregado, aquele safado, sem vergonha. Minha esposa também não está tentando, tadinha, não está conseguindo fazer o que ela quer, o que ela gosta. Às vezes as pessoas travam e a pessoa não sabe nem porquê, sabe? Às vezes a pessoa julga, né? Ah, preguiça, coisa de pessoa que não tem vergonha na casa. Não é, ela está travada, é uma trava invisível. Então, a gente vai ter quatro sessões ao vivo. Você vai conversar comigo em uma delas, pelo menos, das quatro, em grupo. E é uma sessão onde a gente conversa, onde eu consigo te ouvir. Aí eu vou saber exatamente onde você está travado. Para destravar e você conseguir ter persistência, começar e terminar, sabe? Você conseguir aprender o que você quiser. Se você pudesse ter uma mente genial, uma memória incrível, uma capacidade de raciocínio fantástica. Para aprender qualquer coisa. O que você queria aprender? Se fosse como se fosse instalar um chip assim na sua cabeça. Porque você vai sentir prazer de pegar um livro e ler ele rápido, sem o sentimento de pressa. E com uma compreensão muito maior, muito melhor. Usando as técnicas que eu usei lá no programa Os Incríveis, na National Geographic, no Roberto Justus, na Globo, na Ana Maria Braga. Eu fui pra lá e também fui pro programa Saber Direito do Supremo Tribunal Federal. Tá pensando que eu sou fraco? Ah, rapaz, eu sou não. Então, assim, o grande segredo da persistência é a gente estar junto com pessoas que comemoram. Você vai viver isso no grupo exclusivo para membros vitalícios. O grande segredo da persistência é você conseguir, na hora que você trava, destravar rápido. Então, se você não foi um dia pra academia, você entendeu o que aconteceu e destravar pra amanhã ir. Porque depois, quanto maior o tempo que você não tem persistência, mais difícil é de você retomar. Essa é a grande dica, viu? Quanto mais tempo você passa parado, mais o bucho cresce da academia, porque você tá comendo os pudim que eu falei, né? Quanto mais você fica sem estudar, há tempo, aí você se acha o quê? Desse jeito, né? Sorriso aí, Jag. Então, quanto mais você tem procrastinação, maior é a culpa do tempo perdido, das escolhas erradas e dos sonhos que você ainda não realizou. Então, por isso que a gente criou isso no Black Friday, pra te ajudar a colocar em prática esse segredo. Que pra ter persistência, você tem que ter alegria nas pequenas ações. Antes de agir com uma torcida de time de futebol. Depois de agir também. Porque, às vezes, quando você termina a ação, você olha e você percebe que você não bateu a meta. Você fala assim, poxa, eu defini uma meta e aí eu consegui 10% da meta. Ou menos, né? Ou mais. Tem gente que, poxa, porque eu não fiz o 100% vai dormir triste, sabe? E aí essa tristeza que te impede de ter energia pro dia seguinte. Então, essa alegria de viver é muito bacana. Antes de começar com uma torcida de time de futebol. E também depois do jogo. Às vezes você perde o jogo. O que é perder o jogo na nossa cabeça? É porque a gente não bateu a meta, né? Na verdade, você ganhou. Você não tá contabilizando as ações. Você só não tá olhando pra meta, pra o que você não fez. Quando você passa a perceber a parte cheia, essa garrafa aqui, ó. A parte vazia, tá vendo? A parte cheia. Maior do que a vazia. Aí você fica, ó, voltou isso aqui, não consegui. Aí bota o chupeta na boca. Então, lá no grupo, a gente vai te ajudar a destravar isso de vez. No imunidade emocional, a gente vai te ajudar a ter uma alegria de viver. Mesmo diante de pessoas e dias difíceis. No disciplina inabalável, você vai se tornar uma pessoa naturalmente realizadora. Sabe aquela pessoa que acorda com o sangue no olho? E faz acontecer do começo ao final do dia. No acelerador da aprovação, você vai turbinar a sua mente. Meu Deus, eu vou ter medo do que você vai aprender e ser capaz de colocar em prática. Eu tô cansado de ver gente na internet aí que compra curso. Nem assiste, ou quando assiste, não bota em prática. Parece que jogou dinheiro fora. Gera uma obesidade cerebral. Às vezes você vai pra barriga também porque a pessoa tá comendo muito por dia. Ah, moleque! Fechou? Então, ó, em algum lugar tem um link pra você clicar ou manda mensagem direta pra gente. Entra lá no nosso site da Black Friday. Você vai ver essa oferta com 91%. Clica, tá? Se você não quiser rasgar dinheiro, garante sua vaga. Você tem 15 dias de garantia incondicional pra viver essa jornada comigo. Se você tá vendo esse vídeo depois da Black Friday, eu acho é tome. É, que você não acompanha os nossos conteúdos, você perdeu a oportunidade. Porque nunca mais na vida eu vou repetir essa história. Te prometo. Hashtag. Tá prometido. Que eu nunca vou, nunca mais na vida eu vou repetir esse mesmo combo com esse valor de investimento que é 12 parcelas de menos de 100 reais. Você ter um acompanhamento vitalício. Dois anos de acesso a todos os meus cursos. E ainda quatro encontros ao vivo em grupo. Comigo. Em um deles você vai falar. Ah, tem um encontro individual também que é top. Mas o individual não é comigo não. É com a pessoa da minha equipe que eu certifiquei ela. Tá bom? Então, ó. Boa persistência pra você. Leve, feliz e sem sofrimento. E se você precisar de ajuda, eu vou pra guerra contigo. Clica aí no link que tá aqui em algum lugar ou tá na bio do meu perfil. Garanta sua vaga ou dê de presente pra alguém. Para de ser mão de vaca, mão criando uma pessoa que só pensa em si mesmo. É egoísta, que não ajuda ninguém. Né? Eita, hoje eu fui na cara isso agora. Prá! Chega a sentir a ardeia aqui. E vamos pra guerra juntos, tá? Ó, um beijo no seu coração de verdade. Vai ser uma alegria poder servir você e sua família nos nossos treinamentos. Vem pra cá, clica aí.